Saudações a todos vocês que acessam o blog Sertão News Petrolândia, sou Alexandre Sertão Nesse momento eu estou aqui no bairro Nova Esperança, na BR-316, no sentido Floresta Petrolândia O bairro Nova Esperança se localiza em Petrolândia, Pernambuco, no sertão Tapareca Estamos aqui registrando um acidente que aconteceu aqui com o Honda Civic, aqui na BR-316 E vamos mostrar a distância que esse carro percorreu, que é o que tudo indica, sem controle Não sabemos a causa desse acidente, o que causou essa saída desse motorista da BR-316 Mas vamos acompanhar a partir desse ponto, observando a forma que ele está no local E muito mato aqui, com o rastro do veículo Então vamos acompanhar, a partir desse momento ele começou a sair da pista E o blog Sertão News mostra com exclusividade para você Aqui ele retornou à pista Aqui novamente começou a sair fora da pista Pela questão dos matos aqui Você pode observar Olha o trajeto que ele fez aqui Nesse ponto, como que ele estava tentando voltar Para a pista E aqui, olha, gente Veja aqui esse ponto A mancambira aqui arrancada E aqui é como que ele voltou para a pista Olha aqui como é que está a situação E aqui ele retornou para a pista E seguindo aqui na BR-316 Novamente aqui ele saiu Vamos acompanhar aqui comigo E ao que tudo indica, o carro deu um voo aqui Olha Aqui tem o rastro dos dois pneus Aqui já é uma baixa, viu gente Mais ou menos Um metro e dois metros de altura, talvez Olha aqui onde ele passou Nesse ferial garoba E aqui ele seguiu Na BR-316 Aqui Em Petrolândia, Pernambuco No bairro Nova Esperança O veículo passou aqui Tem as marcas do pneu Olha aqui, gente E ele foi seguindo Olha o trajeto que nós andamos, tá Aqui ele passou O rastro do carro está aqui Vocês podem observar Vou passar mais dentro Para que vocês possam ver E ele seguiu De encontro ao muro Aqui Num hotel Solove Em Petrolândia, Pernambuco E aqui ele Livrou-se E o blog Sertão News Está mostrando nesse momento Olha aqui onde ele passou Bem próximo ao muro Veio de encontro a um pilar Ele conseguiu livrar a parede Aqui do motel Veja aqui, gente O primeiro pilar que ele derrubou Subiu a calçada Olha aqui E novamente aqui Ele pegou outro pilar Se livrou desse poste Da parede Aqui já começam os restos do carro Veja aí a marca É um Honda Civic E aqui ele bateu Novamente Veja aí, gente Derrubou essa palmeira Aqui mais restos do carro Retrovisor E aqui outra palmeira E aqui está o carro Bateu nessa Acho que uma fossa Olha aí a situação Que o carro ficou Segundo o Populares Nos informaram Que ele foi socorrido Ao hospital municipal E vamos ver a situação Que ficou esse carro A frente do carro Totalmente destruído Olha aí, gente A situação do carro Vocês lembram O percurso que a gente Percorreu Filmando A distância que esse motorista Saiu da pista Da BR-316 Aqui no bairro Nova Esperança Aqui a marca A placa de Picos Então está aí, gente Blog Sertão News Petrolândia Resistindo nesse acidente Aqui na BR-316 No bairro Nova Esperança Em Petrolândia Pernambuco No sertão de Itaparica Blog Sertão News Petrolândia A notícia é pra você 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 Obrigado.